Música Vai lá gente, tá realizando Música Oi, oi Gente, vamos lá Música Olha, estamos cansados O prefeito não respeita a sociedade civil O prefeito não respeita o estudante O trabalhador Estamos cansados É pra marchar a passagem Chega Prefeito não respeita a sociedade E nós não viemos desistir Nós vamos pra pessoas Todo dia Até a marchar a passagem É filho de muito tempo A menos um trabalhador Vamos pra gente, o público De má qualidade Chega Música